Olá crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Adriana. Nossa aula será em Geografia, com o tema localização. Vamos iniciar nossa aula? Eu quero que você acompanhe aí na sua tela bem de pertinho, certo? Vamos lá. Localização é saber situar-se e orientar-se em relação aos objetos, às pessoas e ao seu próprio corpo em um determinado espaço. Lembra, nós já tivemos essa aula sobre localização. Localização é saber situar-se, saber onde você está em relação aos objetos, se o objeto está perto, se está longe, se está acima de você ou se está embaixo, dentro de alguma coisa, dentro de uma caixa. Isso é localização. Tem aí na sua telinha a imagem. Uma criança está bem no caminho da escola. Então, ela precisa de uma orientação para chegar até a sua escola. A orientação é muito importante para facilitar você sair de um lugar e chegar em outro. localização espacial. É saber localizar o que está à direita, ou à esquerda, à frente, ou que está atrás, acima ou embaixo de si, ou ainda um objeto em relação a outro. Vamos observar esta imagem. Na imagem, é possível observar que tem um aluno sentado na cadeira. Tem uma criança. Ele está sentado na cadeira com o livro na mão. Vamos observar o que está à direita da criança? À direita da criança tem um relógio que está na parede e uma mesa. Muito bem. Agora, vamos observar o que está à esquerda deste aluno? localização. A esquerda do menino tem uma estante, um armário, né? E tem alguns objetos. Muito bem. Localizamos o que está à direita e à esquerda da criança. Vamos continuar. Localização é o lugar em que está localizado um determinado espaço ou alguém. A nossa escola, a minha escola, a escola onde eu trabalho e a sua escola onde você está, onde você estuda, está localizada em algum espaço, em algum lugar. Está localizada em um bairro, em uma rua. A escola onde eu trabalho é perto da minha casa. E a sua? É perto da sua casa também? Você já reparou que a escola tem outros espaços além da sala de aula? Lembra da nossa aula passada? Existem vários espaços na escola. Tem a sala dos professores, tem as salas de aula, tem a diretoria, tem a secretaria da escola, tem a biblioteca e tem outros espaços, não é mesmo? Observe a representação da escola de Felipe. Representação é o desenho. Então vamos observar esse desenho. A representação da escola de Felipe. Na aula passada eu mostrei a representação da minha escola, você lembra? Eu mostrei a maquete da minha escola. Mostrei as dependências que tinha na minha escola. Vamos observar agora a representação da escola de Felipe. Na escola de Felipe, o desenho que ele fez da escola, tem várias dependências, ou seja, vários espaços. Tem a secretaria, a diretoria, a biblioteca, tem quadra. Olha que interessante, a escola do Felipe tem quadra. A escola onde eu trabalho não tem quadra. Tem banheiro feminino, masculino e tem várias salas de aula. Seis salas de aulas. Muito bem. Quantos espaços diferentes há nessa escola? Vários espaços. Continue a observar a representação da escola de Felipe. Vamos localizar onde Felipe está. Felipe vai entrar na escola. Onde Felipe apareceu? No pátio. No pátio. Muito bem. Felipe está no pátio da escola onde ele estuda. E agora, onde Felipe está? Ah, Felipe está na quadra. Muito bem. E agora, onde o Felipe apareceu? Na sala número 6. A sala número 6 é a sala onde o Felipe estuda. A sala do Felipe fica bem perto do portão. Bem em frente ao jardim e em frente à secretaria da escola. Localização refere-se ao local exato em que um objeto ou pessoa ou animal se encontra. Refere-se a um local exato, ou seja, um lugar certo. Um local certo. Vamos observar essa imagem aí. É uma sala de aula. Tem a professora, tem os alunos. Qual aluno está mais perto da professora? Você já conseguiu identificar qual é o aluno que está mais perto da professora? Muito bem. Este é o aluno que está mais perto da professora. O aluno de óculos. A mesa do aluno está bem pertinho da mesa da professora. Qual aluno está mais longe da professora? Você conseguiu identificar aí qual é esse aluno que está mais longe da professora? Vamos localizar. É esta a menina lá do final com o livro aberto. O livro dela tem a cor vermelha. Muito bem. Esta é a aluna que está mais longe da professora. O que está ao lado da mesa da professora? Tem alguma coisa ao lado da mesa da professora. O que é? A lixeira. Muito bem. Observe com atenção a representação desta sala de aula. Carol é aluna que senta perto da porta. E Pedro senta bem em frente à mesa da professora. Vamos observar esta sala de aula? Tem paredes, tem o quadro, ao lado do quadro tem uma estante com alguns livros, um globo. Tem a janela e a cadeira dos alunos. Carol é aluna que senta perto da porta. Então a cadeira de Carol está logo ali. Você conseguiu localizar? Carol senta aqui, onde está o X. Muito bem. E o Pedro senta bem em frente à mesa da professora. Você já conseguiu descobrir aonde o Pedro senta? Muito bem. Observe a cena. Qual dos alunos está mais perto da professora? E qual aluno está mais longe da professora? Vamos observar a cena com bastante atenção. É uma sala de aula. Tem a professora, o quadro, o relógio, a estante. E tem três alunos ali. Veja que nessa imagem só aparece três alunos. O restante da turma não está aparecendo. Desses alunos que está aí na imagem. Tem a Lúcia, a Ana e o Carlos. Qual dos alunos está mais perto da professora? Você já conseguiu localizar? Carlos. Carlos é o aluno que está mais perto da professora. Muito bem. E qual aluno está mais longe da professora? A Lúcia. Muito bem, crianças. Observe a posição de cada aluno. Então, tem aí nessa imagem quatro alunos. A Sandra, o Lucas, a Aline e o Igor. Quem senta à frente de Lucas? Você conseguiu já encontrar o Lucas? Quem senta à frente de Lucas? A Sandra. Veja que Sandra está sentada à frente de Lucas. Quem está sentada atrás de Igor? Aline. Muito bem. Aline está sentada atrás de Igor. Quem se senta ao lado de Sandra? O Igor. Igor está sentado. Ao lado de Sandra. Observe a posição das mesas e cadeiras de alguns alunos. Vamos observar essa sala de aula? Na sala de aula, tem várias cadeiras ali dos alunos. Mesas e cadeiras. Tem a mesa da professora, o quadro. Vamos observar que tem o nome na mesa de alguns alunos. Não são de todos os alunos. Quem senta-se à frente de Lucas? Você já localizou onde o Lucas está? Lucas está bem no meio. Quem senta-se à frente de Lucas é a Ana. Quem senta-se atrás de Lucas? Atrás de Lucas, senta o João. Muito bem. Quem senta-se à esquerda de Lucas? Lá na sala de aula, tem a palavra direita e esquerda. Quem senta-se à esquerda de Lucas? O André. Muito bem. E quem senta à direita de Lucas? À direita de Lucas, senta o Flávio. Muito bem. Vocês estavam atentos a tudo que eu falei? Vamos ver então. Observe a cena. Qual o nome desta dependência da escola? Observe com bastante detalhe esta imagem. Você conseguiu localizar qual é essa dependência? Qual é esse espaço da escola? Esse espaço é a sala de aula. Muito bem, crianças. Observe a cena. Qual o nome dessa dependência da escola? Conseguiram identificar qual é essa dependência? O que está acontecendo nesta imagem? Ah, tem merendeira servindo ali um lanche. E as crianças já estão ali. Muito bem. Então, esta dependência da escola é a cantina. Muito bem. Observe a imagem. Vamos localizar o objeto que está entre o livro e o porta-lápis na mesa da professora. Olha, veja que nessa imagem aparece apenas a parte da frente da sala de aula. A mesa da professora com alguns objetos. Atrás da mesa tem o quadro. Ao lado da mesa da professora. E ao lado da mesa tem uma lixeira. Vamos localizar o objeto que está entre o livro e o porta-lápis da mesa da professora. Em cima da mesa tem o globo. Tem o porta-lápis. Uma garrafinha. E um livro aberto. O objeto que nós temos que encontrar, ele está na mesa da professora. E ele está entre o livro e o porta-lápis. Você já conseguiu localizar qual é esse objeto? Muito bem. Este objeto é a garrafinha. Observe a posição dos objetos na sala de aula. O que está à direita e à esquerda do quadro? Vamos observar o detalhe da sala de aula. Tem o quadro. O que está à direita e à esquerda do quadro? Vamos observar o que está à direita do quadro? Tem a porta. Tem uma estante com alguns livros. E à esquerda do quadro, o que tem? Tem o relógio. Tem a mesa da professora com alguns objetos. Tem o globo. Um livro. E a cadeira da professora. Tem também a cadeira dos alunos que fica ali do ladinho esquerdo. Assim como da direita também. Certo? Crianças, a nossa aula de hoje chegou ao fim. Gostaram da nossa aula sobre localização? Muito bem. Para esta e outras aulas, acesse a nossa plataforma, Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho